Ah! Nossa, mano! Fala, galera! Beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e caso você não me conheça, eu sou o GQ e hoje vamos jogar Snake in Bus. Sabe aquele joguinho da cobrinha lá, que conforme você vai comendo as coisinhas, a sua cobrinha vai crescendo? Esse jogo aqui, ele tem a mesma proposta, tá? Só que é com ônibus. Basicamente, cada vez que você pega um passageiro, o seu ônibus aumenta de tamanho. E ele vai aumentando assim, mano, até o infinito, tá ligado? Chega uma hora que o seu ônibus fica gigante aí, que você não consegue fazer mais nada, né? Então, ó, esse jogo ele é muito engraçado, vou gravar aqui com o Machine Plays, tá? E se vocês quiserem que eu traga mais gameplays desse tipo aqui, já vai comentando, meu parceiro. Deixa o like no vídeo aí e vem com o pai. E aí, Machine, seu busão já tá ficando grande já, mano? Olha isso. Vamos lá. Olha isso, galera. Tem uma hora, mano, que... O que vai acontecer, rapaziada? Conforme o tempo for passando, o busão for ficando grande, vai ter um momento, mano, que não vai ter mais espaço pra gente dirigir, tá ligado? Mas a intenção é essa, fi. Vamos lá, Machine. Boa sorte aí, fi. Vamos lá, ó. O ônibus já tá cheio, galera. Sempre que ele tiver cheio, vai pra esses pontos azuis aqui pra poder entregar o passageiro e liberar mais espaço, tá ligado? Pra pegar mais passageiro ainda, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Ai, ai, ai. E o ponto azul só tem pra um, tá? Nossa, Machine, você tá voando aí, parça? É, é, fi. É o ônibus do super-homem, esse, ó. Ih! Eu consegui, pelo menos. Eu acho que foi eu que peguei, ó. Ah, não, foi você. Que ladrão, mano. O cara mó ladrão, galera. Mas tá com dois. O quê? Tem dois checkpoints agora? Do nada, ó, tem mais um pra mim que é dois. Ah, então se tiver dois, tá de boa, mano. Tá ótimo. Não, mas agora só tem um. Vamos lá, ó. Mano. Deixa eu ver se o ônibus já tá desse tamanho, já. Eu já tô com 33, parça. Você tá ferrado, fi. Pera aí. Ó lá, galera. Eita lasqueira. O meu busão, Machine, já tá cabendo 370 passageiros, tiozão. A gente só tá com 25, só, fi. Nossa, fi, eu tô gigante. Eu vou deixar uns checkpoints pra você aí, ó. Enquanto eu vou lotando o meu busão, ó. Ah, beleza, fi. Arrumei uma nova profissão, fi, viu? Vou começar a escalar os prédios de ônibus. Beleza. Ó, só uma dica que eu dou pra você. Se você pegar, dá uma dividida no seu busão aí, ele quebra, viu, mano? Se você dá no meio aí da parte do seu busão, ele quebra, mano. O busão tá começando aqui e acaba em mais gente, finalmente. Vamos lá, ó. Nossa, Machine, o meu já tá muito grande, fi. Olha isso, rapaziada. Eita. Eita, fi. Ô, ô, ô. Nossa. Olha o tamanho do ônibus do carro. Já tá ocupando mais da metade da cidade. Ó, olha. Ô, ladrão. Ô, ô, ô. Ladrão, olha o tamanho do seu ônibus, rapaz. Nossa, mano. Ladrão. Nossa, mano. Pior que... Eita, galera. Olha isso, mano. Eu nem sei mais pra onde fugir, Machine. O tamanho do ônibus dos caras. Nossa, galera, olha isso. O ônibus do Machine tá com 50 partes só. O teu ônibus tá... O teu ônibus tá tão grande que eu não consigo passar nos pontos de ônibus ali pra... Pra buscar os passageiros. Pra você ter uma noção. Tenta entender que eu não achei a traseira do meu ônibus ainda, beleza, mano? Cadê a traseira, fi? Toma aí. Deixa eu bolar o plano de ação aqui, galera. Ó. Nossa, onde é que eu... Os ré do trem. Nossa, machina, que trambi. O que você fez aqui, fi? Nem eu sei. Nossa, mano. Você cruzou os ônibus ali, fi. Nossa, mano. Não tem mais aonde passar, velho. Olha isso, mano. É o Zé do ônibus agora. Olha eu voando aqui, ó. Vamos lá, galera. Mano, eu nem sei que caminho fazer mais, tu não olha isso. É o Zé do ônibus. Nossa. Ó, ó você aqui, ó. Nossa, mano. Tá tentando quebrar meu busão, né, fi? Só tomar uma colher pra você não sair pra fora do mapa aí. Você não sai perder, mano. Aqui, ó. Tem passageiro aqui, galera. Eu não consigo nem mais passar no ponto de ônibus por causa do teu ônibus. Ai, 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 ai. É, nossa, quase que eu fiquei travado, hein, mano. Ia dar muito ruim, velho. É, ah, mano. Eu quebrei meu ônibus, mano. Eu vi aí, já era. Você viu ali, ó. Saiu mó pedação, fi. Mas ainda tá andando? Tá, ainda consigo carregar mil passageiros ainda, ó. Ah, beleza. É que chega uma hora que não aguenta, galera. Se você bater, tá ligado? Vai pro saco, fi. Ó lá, ó. Nossa, o meu já era agora. Esse daqui eu vim de camarote, tiozão, ó. Vamos lá, rapaziada. É minha hora. Nossa, mano. Ó, o seu resetou muito, mano. E eu tô conseguindo mais, ó. Ai, 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 ai. E a hora que não dá pra passar nos pontos de ônibus, né? Vamos lá, vamos lá, rapaziada, ó. Nossa, mano. Ó, achei um pedaço do seu ônibus aqui, ó. Já roubei uns passageiros seus. Nossa. Ai, galera. Nossa. Eu nem sei mais onde passar, mano. Não, 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 não. Olha o fêmeo ali depois, o que que deu ali? Olha eu voando aqui, fi. Nossa, vai quebrar meu busão. Ah, acho que quebrou, mano. Nossa, deu bom ainda, fi. Caramba, Machina. Eu acho que eu acabei com você, hein, mano. Ó lá, galera. O meu ônibus tá tão grande que ele nem consegue nos pontos, ó. Ai, meu Deus. E aí, tiozão, ó. Agora esse mapa aqui, eu acho que ele é um pouquinho menor que aquele lá, Machina. É menor ainda, eu só quero ver. Nossa, galera, esse daqui eu acho que vai dar ruim. Eu vou iniciar, então, ó. Vamos lá, não chega perto de mim, hein, fi. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Já tá cheio já meu busão, hein. Ah, você nasceu mais perto lá do respawn ali, do bagulho azul, mano. Eita. Vai, tiozão. Eita, eita. Sai, fi. Não, não, não. Ai, que filha da mãe, mano. Ô, você tá roubando... Ô, Machina, você me capotou aqui. Olha que moleque sem vergonha, galera. Olha isso, mano. Olha o tamanho do meu busão. Ah, mano. Ah, olha esse cara, mano. Peraí, pereí. Sai, fi, sai, sai. Pega os passageiros. O cara me deixou um bagulho azul pra mim, mano. Olha eu. Ah, velho. Ô, você tá indo pegar os negócios azuis sem tá fumo, busão, hein, mano. Ah, galera. Ah, já cabe... Ah, mano, o busão já tá gigante, velho. 320 pessoas, cabe no olho. Nossa, o meu tá com 10 só, mano. Olha lá, aproveita, aproveita aí. Vai lá, busco... Olha lá, já tô buscando, ó. Vai lá. Olha, o meu já tá com 12, 12 parções só, mano. Aproveita aí, que eu tô... Nossa, o... Ah, velho. Ô, mano, olha isso, mano. O busão do cara tá num nível, rapaziada. Aqui, mano, eu nem consigo fazer... Olha lá. Nossa, que bugadeira foi essa, fi? Não sujei. Ó, vou ter que voar um pouco aqui, mano. Vamos lá, ó. 22 partes agora. Nossa, ô, machina moral, velho. Que que... Mano, você embramou seu ônibus ali, velho. Nossa, galera. Que que é isso, mano? Que pesadelo. Olha isso, velho. Ai, putz, cabe... Cabe 645 pra sair. Mano, eu juro pra você, parece que você deu um... Parece que você deu um nó, machina, no seu ônibus, mano. Cabe mais, cabe mais, fi. Pera aí, que eu não consigo nem sair mais do lugar que vem. Ah, olha onde que eu fui entrar, mano. Ah, olha aí. Eu dei um nó ali. Nossa, mano. 650. Meu já tá com 400, ó. 400 passageiros, ó. Ah! Ai, fi, você me atirou longe aqui. Nossa, mano, esse mapa é horrível, mano. Ele é muito pequeno, tá ligado? Vamos passar por aqui. Nossa, trabou o ônibus. Quebrou o seu, velho? Não, ele teve... Tem uma hora que ele tá fazendo um nó. Nossa, mano! Fez um nó. Olha isso, mano. Como é que passa ali, galera? Olha o venho do jeito que ele tá ali. Mano, rapaz. Eu tô passando bom, mano. Oh, mano. Olha aquilo ali, galera. Ah, mano. Eu não tô aguentando, tio. Eu tô chorando aqui, ó. Nossa, mano. Eu quase babei aqui, fi. O pior é que o ônibus parece que tá da mesma cor, tá ligado? E aí eu não sei qual que é o seu, qual que é o meu, mano. Eu tô chorando aqui. Nossa, velho. Eu não consigo mais andar, velho. Sério, meu, mano. 1.285 passagem. O meu tá com 1.040 só. 1.300 e pouco, cara. Mano, eu juro pra você, mano. Eu tô, velho, sofrendo pra conseguir passar no ponto, mano. Olha isso. Galera, não dá, mano. Nossa. Mano, eu acho que eu tô preso aqui. Nossa, Machini. Nossa. Chegou num ponto ali que tava impossível, rapaziada. O jogo se recusou a continuar, ó. Vamos lá, tiozão. Vou iniciar, ó. Mapinha de Chicago, hein, Machini. Sai de perto, fi. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, ó. Esse mapa aqui parece que ele é maior, velho. Bem mais da hora, ó. Sai fora, sai fora, fi. Sai fora. Pegou o primeiro, tiozão. Ó, já tá na minha... Já ficou na minha frente aqui, já. Ó lá. Ai, ó. O check-point tá pra trás, mano. Aqui. Ó o cara, mano. Me presenteou com o check-point aí, Machini. Valeu, mano. Ah! Vamos lá. Cortar por aqui. Cortar por aqui. Tome. Beleza. Nossa, foi lá pro outro lado. Passar por aqui, rapaziada. Ai. Ai, mano. Você pegou em cima, velho. Nossa, tiozão. Pior que já tá gigante, já o busão do cara, mano. Ih, 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 ih. Tome. Ah, esse mapa aqui é mais da hora. Ele é gigante, mano. Aí. Olha onde eu tô, Machini. Vai bugar o jogo. Vai bugar. Eu já tô indo buscar mais aqui. Nossa, mano. Olha isso. Tiozão, mano. Mano, eu voei muito, fi. Caraca, mano. Eu fui parar em cima daquele prédio alto lá, ó. Você é louro, fi. Nossa, pior que você bate no busão do cara, tiozão. No busão fica vira um negócio ali, galera. Meu ônibus já tá maior do que o teu, né? Já, já tá, fi. Já tá com 130 partições aí, ó. Tô com 33 só. Vou pegar agora a outra, ó. Pra você ter ideia, você foi pro outro lado aí. A traseira do seu... Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá. Ó quem que tá ali, ó. É o Zé Cipilho aí, ó. Ó, encontrei a traseira do seu busão aqui. Nossa, tiozão. Nossa, tio... Eita! Vou pegar esses passageiros aqui, ó. Vou ter que ficar fazendo só essa rota que eu não... Mano, eu não tô nem tendo espaço aqui direito pra dirigir. Mano, você tá com 200 partes já, véi? É, mil e pouco passadeiros. Como assim, mano? Ai, 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 ai. Peguei, peguei, rapaziada. Nossa, tiozão. Olha, olha o tamanho, fi. Tá gigante, machinho. Tá gigante, tiozão. Nossa. Eu nem vejo quase o seu ônibus, eu só vejo o meu. Não, mas é porque eu tava do outro lado lá, ó. Já cabe mil passageiros aqui no busão, ó. 1.260. Só que cadê os pontos de ônibus, né? Que não dá pra ver mais, né? Não dá pra ver mais. Ele tá pra sair embaixo da ponte ali. Nossa, mano. Olha isso, ó, galera. Aquela hora lá eu fui pra... Eu atravessei lá pro outro lado, né, ó. Um pedaço do meu ônibus tá aqui ainda, ó. Da hora que eu fui pra lá, mano. Vai lá, passa embaixo... Dá pra passar embaixo, tem ponto de ônibus. Embaixo da... Perto da ponte ali embaixo. Nossa, mano, tem muito, fi. Eu tô pegando aqui desse lado, ó. Eu não consigo nem achar mais, fi. Tem muito... É porque a... Ah, não, velho. Eu acho que tinha quebrado meu busão, ó. É porque conforme a gente vai passando em cima do ponto... Sei lá, não dá mais pra... Olha lá, ó. Olha esse cara. Nossa, olha a altura. Você foi lá pra cima, vamos lá, né? Teve uma hora lá que eu cheguei no topo do prédio também, mano. Nossa, só vejo o ônibus entrando dentro da água lá. Nossa, fi. Vou começar a contornar aqui, galera, pra dificultar a vida desse cara aí, na moral, mano. Nossa! É isso, fi. Olha isso, fi. Olha o tamanho, mano. Pegar mais uns passengers aqui, ó. Nossa! Lá embaixo da ponte ali, você foi já. Não tem passageiro lá, não, ó. Tem, tem. Embaixo da ponte? É, na calçadinha de baixo ali. Quando vai pra água ali, tem. Nossa, perfeito mesmo. Tem altura. Ó, encontrei a traseira do seu busão, ó. Aqui na pista principal tem também, ó. Nossa, galera. Nossa, tiozão. Você quase bugou meu busão, machine. Nossa! Olha você voando aí, ó. Ai! Ah, velho, olha esse jogo, mano. Eu quero ver se por cima... Nossa! Eu acho que vai quebrar o meu, mano. Ai, meu Deus. Que lag, mano. Que isso que você fez ali, velho? Eu tô por cima do prédio. Que lag, mano. Olha isso. Olha isso, mano. Você tá maluco, tio? Olha isso, galera. Ah, não, mano. Na moral, velho. Eu botei na câmera aqui do... Nossa! Ai, velho, eu não tô mais aguentando. Na moral, fi. Ah, explodiu tudo aqui, fi. Eu tô vendo a câmera aqui, ó. Mano, esse jogo aqui não dá, velho. É muito engraçado, tiozão. Pelo amor de Deus, mano. Não dá, machine. Sério, fi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON